Mas vamos agora, você poderia chamar a Semana em Pânico, por favor? Vamos lá, Semana em Pânico! Boa! Aê! No ar, mais um Semana em Pânico! Além do Largo Christian Pior comentando as notícias, temos a presença do humorista João Carvalho. Vamos lá! Ex-BBB Fanny Pacheco entra em depressão ao sair do BBB. Engraçado, a Fanny entrou em depressão quando saiu da casa. E eu entrei em depressão quando eu soube que ele ia voltar. Só de toalha, Neymar grava cena com Tata Werneck para a próxima novela das nove. Como a novela é com o Neymar, a gente já sabe que isso não vai dar em nada. Em compensação, se a novela fosse com o atacante Fred, eu tenho certeza que a Tata já saia de lá grávida. O único jogador que ainda está aparecendo onde deve aparecer é o Adriano, nas páginas policiais. Chinesa vencedora do Bismundo é barrada no aeroporto do Galeão. A verdade é que ela cometeu um erro, que ela veio sem o visto pro Brasil. Se ela tivesse falado com o pessoal da Zara, eu tenho certeza que eles davam um visto de trabalho. Cantora Daniela Mercury sai do armário e diz que jornalista Malu agora é sua esposa. A família Mercury é muito do babado. O primeiro foi o Fred Mercury, agora é a Daniela. Tem uma outra coisa que é muito importante também, que é o título da notícia, né? Malu agora é a minha esposa. Imagina o Marcelo Camelo lendo isso. Joelma grava vídeo se justificando após ter feito declaração homofóbica. Falam que eu comparava gay a drogados e eu não falei isso. Então, esclarecer esse mal entendido, gente. Obrigada por tudo. Beijo. Essa Joelma, ela é muito ingrata, porque ela fica aí falando mal de homossexuais, mas todo mundo sabe que todas as roupas que ela compra, ela compra em brechó de travesti. O William Bonner posta fotos usando lentes de contato azuis. Ele tá parecido mais como o avô do elenco do Crepúsculo, gente. Ele tá parecendo um husky siberiano apresentando um jornal. Acho que foi a inveja do filho que na semana passada estava de Ana Maria Braga também no Instagram. E outra coisa, será que com aquele olho ele seria aceito no encontro com Fátima Bernardo? Passageiros fazem pole dance em metrô carioca. Imagina você voltando pra casa, cansado do serviço e se deparando com isso. Gente, isso não é pole dance, né? Em metrô é pobre dance. Olha a cara dos rapazes, gente. Olha a barriguinha niudinha, parece uns bichos de goiaba. Olha a fobe. Mas nem eu, quando era lascado, fazia uma coisa dessa. Eu fico imaginando, Evandro, esse pessoal entrando dentro do metrô e falando Senhoras e senhores passageiros, eu podia estar na rua drogando e roubando, mas estou aqui honestamente sensualizando esse poste. Chinês bêbado se pendura em fios de alta tensão. O cara ouviu a música do Naldo, ficou muito confuso e resolveu jogar tudo lá pro alto. Tiveram que desligar toda a energia da área para resgatar o homem. Esse cara tava tão bêbado que quando alguém me falou Olha, isso é fio de alta tensão. Ele falou, tô ligado. E foi subindo. Parece que ele tá fazendo um filme, o Exorcista da Coreia. Depois que ele caiu, os bombeiros perguntaram pra ele Pô, cara, mas por que você fez isso? E ele falou, tem que subir lá em cima pra poder ligar o gato da TV a cabo, né? Câmera de loja captura ações de um homem suspeito. E aí Tchau, tchau. Gente, esse cara tá tão gordo que quando ele pegou essa pedra na mão, eu não achei que ele fosse jogar na loja, eu achei que ele fosse comer a pedra. E quando a polícia fez o retrato falado, ele era tão gordo, mas tão gordo, que o retrato falado dele teve que ter seis páginas. Das seis páginas, uma página é do rosto e a outra cinco são dos queixos. E o legal é que ele sai rolando. Marina Rui Barbosa chama atenção em evento com seu belo vestido. É aquele rasgo ali bem no meio da bunda. Eu tenho certeza que aquele ali foi uma mordida. Fiorella Matéz posa para foto com o cabeleireiro Marco Antônio de Biagi. Ela tá tão gostosa, mas tão gostosa, que eu pegaria o cabeleireiro. Não, e na hora que ele deu aquela mordidinha marota, eu tinha certeza que ele ia olhar pra câmera e fazer. Atora um perigo. Ô João, adorei gravar com você. Você foi o cara mais bonito até agora. Gostou de gravar o seu Manifânico comigo? Pô, adorei, Evandro. Eu só tava esperando que ia vir alguém mais famoso pra gravar comigo. Tchau, tchau, tchau.